Consegui pra te conhecer Eu preciso me negar Minhas vestes lavar No teu sangue, ó Cordeiro Pela cruz passar Em sua glória conhecer E chorar Amargamente Cheio do Espírito Que com graças recebi De ti, ó Pai Graça 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 Vestido de sangue estás Graça 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 Seu sangue me lavou Tanto como a neve estou Teu sangue, ó Cordeiro Me lavou Já fui certo do pecado Mas teu nome envoquei Como um desesperado Emborando o seu perdão A sua graça 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 Graça, vestido de sangue está Graça, graça, graça Seu sangue me lavou Branco como a neve estou Teu sangue, ó Cordeiro, me lavou Já fui certo do pecado Mas Teu nome envoquei Como um desesperado E implorando o Seu perdão A Sua graça 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 Legenda Adriana Zanotto